Você gostaria de cultivar rúcula? Neste cultivar no lar falaremos sobre essa folhosa com sabor tão característico. A rúcula apresenta cultivares com variação mais associadas à forma das folhas, partindo de bordas mais lisas a bordas mais recortadas. Essa folhosa pode ser cultivada no sul de Minas, todo o estado de São Paulo e região sul do Brasil, durante todo o ano. No restante do território nacional, possui restrição nos meses de janeiro e dezembro. Inicialmente, semeie diretamente no local em que irá cultivar, colocando de 4 a 8 sementes no mesmo local, para garantir melhor germinação. Além disso, os recipientes para cultivo podem ser vasos com capacidade mínima de 2 litros, e caso opte por jardineiras, mantenha uma distância de 15 centímetros entre as plantas. O substrato pode ser comercial para hortaliças, ou também a mistura de composto orgânico mais vermiculita, na proporção de 4 para 1 ou de 3 para 2. Quanto à adubação, as doses podem ser 15 gramas por litro do vaso de esterco bovino bem curtido, ou composto, 4 gramas por litro do vaso de esterco de galinha, frango, suínos, ovinos e humus de minhoca, ou 1 grama por litro do vaso de torta de mamona, pré-fermentada. A rega deve ser diária, com quantidades em torno de 370 ml por planta. Entre as pragas que podem atacar a rúcula, temos as lagartas e larvas de mosca, que atacam as folhas da planta. Alguma das doenças que podem atacar a planta são o mosaico e o míldium. E o controle pode ser realizado pela retirada das larvas que estiverem atacando as plantas e folhas afetadas, além da aplicação de óleo de ninho, de acordo com as recomendações do fabricante. A colheita deve ser realizada entre 30 a 40 dias após a semeadura, para evitar o aumento de fibras nas folhas, que as tornam menos agradáveis para o consumo. Você poderá colher a rúcula diversas vezes e retirar apenas as folhas, permitindo que a planta rebrote. E assim, finalizamos este cultivar no lar. Espero que tenha gostado e até o próximo!